Edu Gaspar, uma armação, ficou muito claro isso, com o Julio Grondona, que era normal para ele fazer isso, né? Era de uma quadrilha, essa laia toda aí. E o Corinthians foi roubado, o Corinthians foi retirado da competição por uma armação. E aí, o que o Corinthians pode fazer? Bom, primeiro foi realmente uma grande lástima, né? Eu tive presente em todos os momentos que foram passados aí na TV, no jogo contra o Boca aqui, tive naquela fatalidade do caso Kevin também, tive nos portões fechados. E realmente, a forma que vocês colocaram realmente é um sentimento do torcedor corintiano, né? Um sentimento nosso interno também, do clube, uma tremenda tristeza que nós encaramos isso, porque nós realmente trabalhamos tanto no dia a dia, nos dedicamos tantas horas de trabalho, para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que os atletas podem estar em suas melhores condições, de apresentar um grande futebol, um grande espetáculo, como nós estávamos fazendo até o jogo contra o Boca. Muitos de vocês, acompanhando a nossa equipe, estávamos sim brigando para ser o bicampeão da Libertadores e ver essa cena, a maneira que eles tratam o futebol, dando risada, em tom de deboche, né? Realmente nos machuca, né? Porque não pode ser assim, pode ser tratado o nosso dia a dia e o nosso futebol brasileiro. Então, realmente, nos dói muito ver tudo isso em cima dessas palavras que eu coloquei, em cima do nosso trabalho. O Corinthians, junto com o nosso Departamento Jurídico, tomou as suas providências, né? Comunicou à CBF, a CBF comunicou já à Comembol também, e se tornou público isso. E agora vamos esperar, porque estamos realmente muito atentos aos próximos casos que vão vir a acontecer. Porque, como eu disse, é uma lástima, realmente, passar pelo que nós passamos.